Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A beleza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A morte de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua claridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o rumo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Qual é o seu valor? Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofia Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer Cair E nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A morte de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Não mudou o início, Deus escolheu você Sua claridade não está naquilo O que você possui O que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o rumo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofia Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho E reflete a imagem do Senhor Não chore se o rumo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é o precioso Mais raro que o ouro puro de ofia Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Pra te levantar Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofia Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é o mundo te fizer cair Se você desistir Deus não vai desistir E você tem nada É um fim de volta A nossa melhor salida Azul